A História Cultural, entre Práticas e Representações, Roger Chartier, Diffel, 1988. Capítulo 2. O passado composto. Relações entre filosofia e história. E tem filosofia e história. O tema não é recorrente nestes tempos, em que se multiplicam diálogos e colaborações entre as disciplinas. E não é daqueles que o historiador aborde sem inquietação. Existem várias razões para que estas inquietações e, em primeiro lugar, o receio de que sejam despertados os fantasmas, hoje adormecidos das filosofias da história, à maneira de Spengler e de Thunbi, essas filosofias baratas, como escrevia Lucien Feather, que desenvolvem o seu discurso sobre a história universal a partir de um conhecimento em terceira mão das regras e procedimentos do trabalho histórico. Colocando a questão mais a sério, a perturbação do historiador advém do distanciamento constatado entre dois universos de saber, em grande medida, estranhos um ao outro. A história, tal como se faz, não atribui com efeito a mínima importância ao questionário clássico dos discursos filosóficos produzidos a seu respeito, cujos temas, a subjetividade do historiador, o estatuto do conhecimento histórico, as leis e os fins da história, parecem não possuir pertinência operatória para a prática histórica. As interrogações, as incertezas, as hesitações que a atravessam, têm pouco a ver com as caracterizações globais daquilo que é o saber histórico. Daí a distância aparentemente intransponível entre, por um lado, a reflexão filosófica sobre a história, em que os historiadores não reconhecem nada ou quase nada das suas práticas e dos seus problemas, e, por outro lado, os debates atualmente desenvolvidos no próprio seio da história sobre a definição, as condições, as formas da inteligibilidade histórica e onde se encontram fórmulas sem qualquer espécie de referência à filosofia, numerosas questões que são, todavia, inteiramente filosóficas. Ponto 2. A filosofia da história, da história da filosofia, tece um diálogo entre filosofia e história. Supõe, pois, que se avaliem melhor as faltas de conhecimento recíprocos e os seus motivos. Para os historiadores, a filosofia é, como que biface, de um lado, a história da filosofia, do outro, a filosofia da história. Ora, nenhuma nem outra se encontra em pé de igualdade com a história tal como venha a ser constituída desde há meio século. A história da filosofia, que poderia ter constituído o lugar de encontro mais imediato, foi, na realidade, pelo menos na tradição francesa, a ocasião para manifestar as maiores diferenças. Para Fevre e para os historiadores dos primeiros análises, a história da filosofia, tal como a escrevem os filósofos, ilustrou o pior de uma história intelectual desencarnada, fechada sobre si mesma, dedicada em vão ao jogo das ideias puras. Nota 1. Lucian Fever, História Econômica e Social, 1938. A crítica indica bem o perpétuo mal-estar dos historiadores perante uma história da filosofia que postula a liberdade absoluta da criação intelectual, totalmente desligada das suas condições de possibilidade e a existência autônoma das ideias deslocadas dos contextos onde são elaborados e onde circulam. Nos seus desenvolvimentos mais pungentes, a história da filosofia não se propõe com matar esse distanciamento face à história dos historiadores. Muito pelo contrário, poderia dizer-se, a partir do momento em que ela define o seu objeto como a análise objetiva das estruturas da obra, ou ainda, a evidenciar das estruturas demonstrativas e arquitetônicas da obra, nota 2. Essas formas pertencem ao prefácio do livro de Guérot, Descartes, Paris, ao Pierre Montaigne, 1968, p. 10. Entendida desse modo, a história da filosofia é uma história específica e redutível a todas as outras formas do saber histórico, inarticulável com o conhecimento desse mundo das realidades, de que fala Febvre. Esse estatuto próprio, que subtrai, em absoluto, a filosofia à interrogação histórica comum, prende-se com o fato de a história da filosofia ser, ela própria, filosofia, ou, de acordo com a forma hegeliana, ser o essencial para a ciência da filosofia. Esse relacionamento original, único, que a filosofia mantém com a própria história, cria um objeto singular constituído a partir do presente da disciplina. O espírito filosófico afirma-se como criador da história e da filosofia, pois é a sua criatividade que confere aos objetos da história o seu valor de objetos dignos de história. É, portanto, o pensamento filosófico do historiador da filosofia que constitui a doutrina intrínseca em objeto. Nota 3. Guérot. Paris, Aubin-Montagne, 1979, p. 49. Esse texto foi escrito por Guérot em 1933 e 1938, portanto, antes das obras mestras sobre Leibniz, Malembranche, Descartes e Spinoza. Donde, em primeiro lugar, o postulado do caráter específico do dado filosófico presente em cada doutrina, um dado que não é apenas considerado irredutível às circunstâncias históricas do seu surgimento, mas ainda por cima é pensado como não estritamente histórico e, por consequência, negado ou destituído por todas as leituras que o constituem como um acontecimento inscrito na história submetido a um conjunto de determinações complexas e relacionado com outros acontecimentos, a decomposição de cada doutrina em elementos de origem, dispa e externa, a sua resolução numa soma de influências de circunstâncias materiais, de necessidades psicológicas individuais ou coletivas, falo-se-ia surgir como o reflexo epifenomênico de um momento da vida da humanidade, no intelecto de um homem historicamente determinado, e destruiriam, assim, a sua própria substância. Nota 4, Ibde, em página 46. Daí, consequentemente, uma prática da história da filosofia que escolhe para o objeto, e poderia dizer-se objeto exclusivo, a desmontagem da lei interna específica de cada doutrina, organizadora do corpo de demonstrações, articuladas que são a própria substância de qualquer obra filosófica. Fundada deste modo, a história da filosofia inteiramente estruturada, internalista, pode desenvolver-se numa singularidade radical que contribui bastante para afastar a história da filosofia, dado que definia, em termos completamente diferentes dos termos dos historiadores, tanto o seu objeto como o seu método, ao constituir a história da filosofia a partir da própria interrogação filosófica, e unicamente a partir dela, ao afirmar não apenas a irredutibilidade do discurso filosófico a qualquer determinação, mas também a própria impossibilidade de pensar historicamente o objeto filosófico, atendendo a que agir assim é, na realidade, destruí-lo. A história filosófica da filosofia, monopólio dos filósofos, instituiu uma desistorização radical na sua própria prática. Que haja aí uma maneira bem filosófica de consagrar a eminente dignidade da posição e da postura filosóficas, nem determinadas, nem condicionadas pela contingência histórica, não apresenta qualquer dúvida. Nota 5. Bourdieu, As Ciências Sociais, p. 45 a 52, de 1983. Mesmo se, ou sobretudo, se tal perspectiva conduz a uma leitura rigorosíssima das obras, unicamente guiada pela preocupação científica de compreender a ordem de suas razões. Da história da filosofia, os historiadores e outros podem, todavia, ter uma ideia diferente que substitui a questão da condição de determinação da verdade filosófica, que é a única a permitir estabelecer o valor ou a realidade filosófica de certas doutrinas, e, portanto, do pensamento filosofante, questão que Martial Guerrero colocava no centro da sua dianoemática, pela das condições sociais de produção e da recepção dos discursos tidos por filosóficos nesta ou naquela economia de discurso, questão que, precisamente, é o impensado fundamental de toda a filosofia, uma interrogação semelhante terá valor operatório para a análise da obra? É bem sabido que algumas das alternativas feitas para articular um discurso filosófico com as estruturas da sociedade onde ele surgiu deixaram recordações desagradáveis pelo seu reducionismo, apressado e pelo seu determinismo ingênuo. A legitimidade de uma interpretação socioeconômica de um sistema intelectual exige uma abordagem diferente do relacionamento direto de um discurso e de uma posição social, uma abordagem que, antes de mais, identifique as transferências de paradigmas de um domínio para outro. No caso do discurso econômico ou do discurso filosófico, ou, ainda, a utilização de analogias que aproximem universos conceituais separados para Leibniz, o do social e da metafísica. Pensar a possível intersecção da história e da filosofia na história da produção cultural e, portanto, da história do Körn, não é necessariamente anular o dado filosófico do discurso filosófico, mas tentar compreender a sua racionalidade específica na historicidade da sua produção e das suas relações com outros discursos. As maneiras de entender a história e da filosofia constituem, pois, a forma bem evidente, ou de forma bem evidente, um dos primeiros pontos pulcrais das relações entre a filosofia e a história. Ponto 3. Renunciar a Hegel. A esta primeira antinomia entre a história filosófica da filosofia e a história histórica vem juntar-se uma segunda de há muito conceitualizada entre conhecimento histórico e filosofia da história, ou melhor, história filosófica, segundo a expressão hegeliana. É, na verdade, a Hegel que é preciso recorrer se se quiser compreender de modo concreto ou correto a distância acentuada entre as práticas dos historiadores e a representação filosófica da história. Desde o primeiro esboço da introdução às lições sobre a filosofia da história, que data de 1822, estabeleceu-se firmemente a distinção entre todas as formas de história praticadas pelos historiadores. A história original dos antigos, ou dos cronistas medievais, a história universal à maneira de Rankin, a história pragmática, moralizante, a história crítica e filológica, e, por fim, as histórias especiais dedicadas a um domínio particular e a história filosófica construir, que é a única verdadeira história, já que o seu objeto é, de acordo com a definição dada no curso ministrado por Hegel, em 1830, a manifestação do processo divino absoluto do espírito nas suas mais elevadas figuras, a marcha gradual pelo qual ele chega à sua verdade e toma consciência de si. Os povos históricos, os caracteres determinados da sua ética coletiva, da sua constituição, da sua arte, da sua religião, da sua ciência, constituem as configurações dessa marcha gradual. Os princípios dos povos, na série necessária de sua sucessão, mas não são do que os momentos do espírito universal. Único. Graças a eles, este eleva-se à história a uma totalidade transparente em si própria e realiza a conclusão. Nota 7, Hegel, Razão Histórica, Introdução à Filosofia da História, Paris, 1965, citação, p. 97, 98. Necessidade, totalização, finalidade. Tantas outras noções fundamentais que durante muito tempo estruturaram os discursos filosóficos sobre a história numa fidelidade maior ou menor a Hegel. Ora, é justamente contra tal apreensão da realidade histórica que se construiu desde há 50 anos a prática histórica mais concreta que trabalha com descontinuidades, desfazamentos, diferenças. Deste distanciamento, a constatação mais penetrante é, incontestavelmente, a apresentada por Michel Foucault em todo um conjunto de textos de final dos anos 60. nos quais opõe passo a passo a ideia da história geralmente admitida pelos filósofos atravessada pela referência hegeliana e o trabalho efetivo dos historiadores. Para a história tal como é praticada e que é traduzida em obra serial de fontes massivas, em Lorde do Discurso, Foucault cita os registros de preços, os atos notoriais, os registros paroquiais, os arquivos portuários, fazendo assim uma alusão implícita aos grandes temas de uma história ligada às conjunturas econômicas, demográficas ou sociais. As noções fundamentais que agora se impõem já não são as de consciência e da continuidade com os problemas que lhes são correlativos, da liberdade e da causalidade, como também não são os do signo e da estrutura. São as noções do acontecimento e da série com todo o jogo das noções que lhes são ou que lhes estão ligadas, regularidade, contingência, descontinuidade, dependência, transformação, é por tal conjunto que esta análise dos discursos sobre a qual eu reflito não se articula de modo algum com a temática tradicional que os filósofos de ontem ainda tomam pela história viva, mas com o trabalho efetivo dos historiadores. Nota 8, Michel Foucault, Laudio Discours, Paris, Galimar, 1970, páginas 58 e 59. Leitor atento daquilo que designa por uma história nova em arqueologia do saber e que é constituída antes de mais pelas grandes teses e investigações francesas dos anos 50 e 60 sobre os movimentos dos preços e dos tráficos de Loblus e Chalnu, as variações demográficas definidas a partir do método de reconstituição das famílias e as evoluções das sociedades geralmente consideradas no enquadramento circular e monográfico de Beauvoir, Foucault detecta nesses trabalhos realizados no terreno e de modo nenhum portadores de uma teoria explícita da história uma dupla originalidade intelectual relativamente a uma história global dedicada a contar o desenrolar contínuo de uma história ideal, que é a história dos filósofos e dos avatares do hegelimismo, mas também relativamente a uma história estrutural que supostamente se despojaria com o acontecimento de rupturas e quebras, o diagnóstico formulado sobre a história tal como era feita nos anos 60. Concentra-se, pois, a atenção no conceito que mais a diferencia da herança, deixada pela história filosófica o de descontinuidade na sua prática. Os historiadores romperam decididamente com um pensamento de totalidade, que identifica o princípio único, o espírito substancial, universalmente presente nas diferentes formas ou esferas que o realizam em um dado momento, o estado, a religião, o direito, os costumes, etc. E um pensamento da continuidade, que postula a unidade do espírito através das suas diferentes, sucessivas e necessárias particularidades históricas. A história como construção desenvolve-se de outro modo, procedendo a um uso regulado da descontinuidade para a análise das séries temporais e tentando estabelecer as relações que articulam essas séries diversas e entrecruzadas sem as remeter todas para um princípio universal que impregna todas as esferas particulares da vida. História nova contra história filosófica Os análises contra Hegel O destino desta antinomia não deixa de ter interesse. Por um lado, é a própria filosofia que se desligou do projeto hegeliano, considerando ser impossível pensar e produzir essa filosofia da história, que as lições de 1830 pretendiam fundar. Dessa renúncia a Hegel, deste abandono do hegelianismo, a modalidade principal não é a da refutação, mas, antes, a do distanciamento da deslocação. Ouçamos em que? Cita. O que nos parece totalmente problemático é o próprio projeto de compor uma história filosófica do mundo que seja definida pela efetiva ação do espírito na história. O que nós abandonamos foi o próprio território. Já não estamos à procura da fórmula da base da qual a história do mundo poderia ser pensada como uma totalidade efetiva. Fim da citação, nota 11. Paul Riquet, Paris, 1935, página 279. É a este livro que tomamos de empréstimo o título dessa parte. A inteligibilidade da história fica assim separada de qualquer projeto de totalização, seja a escala de cada momento histórico particular ou a escala do devido universal. Mas, por outro lado, no preciso momento em que se opera essa renúncia, esse abandono filosófico de Hegel, a prática histórica que contribuiu para que ele se tornasse possível encontra-se ela própria profundamente transformada. A história, tal como se escreve hoje, já não é aquela, ou melhor, já não é unicamente aquela com que Riquet queria articular o seu projeto de análise do discurso. No centro das revisões contemporâneas está a própria noção de série, considerada fulcral na caracterização de uma história desembaraçada da referência guiliana. Menos seduzida agora pelos registros de preços ou pelos arquivos portuários, a história pode interrogar-se sobre a validade das delimitações e dos procedimentos que implica o tratamento serial do material histórico. A crítica foi dupla. Por um lado, denunciou as ilusões animadas pelo projeto de uma história serial, isto é, quantitativa na tradição historiográfica francesa, dos fatos de mentalidade ou das formas de pensamento. Um tal projeto com efeito só pode ser redutor e produzir objetivações, uma vez que se supõe que os fatos culturais e intelectuais se manifestam de imediato em outros ou em objetos possíveis de serem contados, ou devem ser captados nas suas expressões mais repetitivas e menos individualizadas, ou seja, conduzidos a um conjunto fechado de fórmulas de que há apenas que estudar a frequência desigual consoante os locais ou os meios e contra uma tal redução que estabelece correlações demasiado simples entre níveis sociais e indicadores culturais que foi proposta à perspectiva de uma história cultural diferente centrada mais nas práticas do que nas distribuições mas nas produções de significações do que nas repartições de objetos. A noção de série não é necessariamente expulsa de uma tal história, por exemplo, no sentido de que Foucault falava de séries de discursos tendo cada uma os seus princípios de regularidade e os seus sistemas de condicionamento, mas encontra-se aí infalivelmente emancipada da definição imposta pela construção das séries econômicas, demográficas ou sociais necessariamente baseadas no tratamento estatístico de dados homogêneos e repetidos. O segundo problema diz respeito à articulação das diferentes séries identificadas numa determinada sociedade. A solução constituiu durante muito tempo em reparti-las entre níveis e instâncias que supostamente estruturam a totalidade social da divisão herdada do marxismo e que pode reforçar uma leitura das durações brodelianas hierarquizando a longa duração dos sistemas econômicos, as conjunturas menos dilatadas das evoluções sociais e o tempo curto dos acontecimentos políticos. Tal concepção que supõe uma definição estável das diferentes instâncias identificáveis em qualquer sociedade seja ela qual for que implica uma ordem das determinações e que postula que os funcionamentos econômicos ou as hierarquias sociais são produtores das representações mentais ou ideológicas e não produzidos por elas já não é aceitável nem aceite. Em modalidades diversas a investigação histórica tentou pensar de outro modo a leitura das sociedades esforçando-se por pensar no passar por penetrar no labirinto das tensões que as constituem a partir de um ponto de vista particular que pode ser um acontecimento importante ou obscuro a trajetória de uma vida ou a história de um grupo específico. Daí muitas das formas da história dos nossos dias bem diferentes das evocadas por Foucault nos anos de 1968 e 1970 a microhistória em Itália a antibropological mod of story praticada por certos historiadores americanos o regresso ao estudo dos acontecimentos em França em todos os casos trata-se de ir até as estruturas não através da construção de diferentes séries depois articuladas umas com as outras mas a partir de uma apreensão simultaneamente pontual e global da sociedade considerada dada a compreender por meio de um fato de uma existência de uma prática o programa explicitado por Foucault determinar que forma de relação pode ser legitimamente descrita entre as diferentes séries encontra-se incontestavelmente formulado em termos novos exigindo que sejam elaboradas novas questões na fronteira da prática histórica e da reflexão filosófica são algumas destas que passaremos agora a evocar ponto 4 do objeto histórico ou a queda dos universais a história é a descrição do individual através dos universais nota 12 Paul Veil comentários escritos da história 1971 Paris Seuil Seuil 1978 página 37 A afirmação de Paul Veil designa claramente uma das tensões mais importantes com a qual se defronta o conhecimento histórico habituado a manejar como se elas fossem evidentes categorias aparentemente estáveis e invariáveis os objetos históricos quaisquer que sejam não são objetos naturais em que apenas variam ou variariam as modalidades históricas de existência não existem objetos históricos fora das práticas móveis que os constituem e por isso não há zonas de discurso ou de realidade definidas de uma vez por todas e delimitadas de maneira fixa e detectáveis em cada situação histórica as coisas não são mais do que as objetivações de práticas determinadas cujas determinações são necessárias trazer à luz do dia nota 13 Paul Vein Foucault Revolução Histórica publicado na sequência da reedição de comentários Unique História Paris 1978 É apenas ao identificar as partilhas as exclusões as relações que constituem os objetos em estudo que a história poderá pensá-los não como figuras circunstanciadas de uma categoria supostamente universal mas pelo contrário como constelações individuais ou mesmo particulares nota 13 e híbrida em páginas 231 a 32 A este respeito dois comentários o primeiro para assinalar que ao constatar dessa variação das objetivações históricas não deve ser o constatar das variações dessas objetivações históricas não deve ser confundido com a avaliação dos conceitos dos historiadores considerados necessariamente flutuantes porque sublunados reconhecer a mutabilidade das configurações que constroem de maneira específica domínios de práticas economias discursivas formas sociais não é forçosamente postular que os conceitos utilizados para os designar com a condição de deixarem de ser os conceitos genéricos ou universais do repertório histórico clássico são por essência falsos e fluidos Segunda observação são por essência ou desculpa Segunda observação o conceito principal de todas as análises de Norbert Elias e do o de figuration traduzido em francês por figuração ou melhor por configuração constelação ou dispositivo tem também como alvo a suposta invariância dos objetos históricos a universalidade postulada da economia psíquica das categorias de pensamento da estruturação social nota 15 conforme capítulo 3 para Elias é a modalidade própria das relações de independência ou de interdependência que ligam os indivíduos uns aos outros numa dada formação que define a especificidade redutível dessa formação ou configuração daí as figuras singulares das formas de dominação dos equilíbrios entre os grupos dos princípios de organização das sociedades daí também a variabilidade das categorias psicológicas e da própria estrutura de personalidade irredutíveis a uma economia universal da natureza humana mas moldadas de forma diferenciada pelo modo de dependência recíproca que caracteriza cada formação social daí por fim o recorte concreto objetivo das próprias formas sociais pelo cruzamento de práticas interdependentes entre Elias e Foucault são grandes as diferenças que se prendem fundamentalmente com a oposição entre o pensamento da duração onde as formas sociais e psicológicas deslizam de um mão para outro numa continuidade longa o que Elias designa pelo termo figuracional changes e um pensamento de descontinuidade que considera essenciais as rupturas entre as diferentes formas sociais ou discursivas todavia ambos fazem apelo a uma revolução na história ao obrigar esta disciplina a pensar de outra forma seus objetos ou seus conceitos desprender-se tão radicalmente dos automatismos herdados das evidências não questionadas não é tarefa fácil e as certezas antigas só dificilmente dão de si mesmo entre os mais bem intencionados os falsos objetos naturais regressam naturalmente como se a primeira evidência de uma existência intemporal do estado da medicina da loucura constituísse o obstáculo principal que impede de construir na sua viabilidade as objetivações históricas como correlativas das práticas dessas resistências não é a menos duradoura a que distingue a realidade do social boa para o historiador daquilo que advém do discurso da ideologia ou da ficção era ela que Foucault pretendia destruir numa mensagem que visava em primeiro lugar os historiadores cita é necessário desmistificar a instância global do real como realidade a restituir não existe o real que se atingiria com a condição de falar de tudo ou de certas coisas mais reais do que as outras e que não se alcançaria em proveito de abstrações inconsistentes se nos limitássemos a fazer ou surgir outros elementos e outras relações um tipo de racionalidade uma maneira de pensar um programa uma tecnologia um conjunto de esforços racionais e coordenados objetos definidos e prosseguidos instrumentos para o atingir etc tudo isso faz parte do real mas mesmo que não pretenda ser a realidade ela própria nem a sociedade no seu todo nota 16 Michel Foucault 1980 páginas 29 e 39 citação páginas 34 a 35 contra a ideia bem fraca do real utilizada geralmente pelos historiadores que assimilam ao limiar social das existências vividas ou das hierarquias restituídas é assim afirmada a equivalência fundamental de todos os objetos históricos nunca discriminados pelos níveis de realidade diferentes daqueles em que eles são considerados relevantes o essencial já não está pois em distinguir entre esses graus de realidade o que durante muito tempo fundou a oposição entre uma história socioeconômica que atingia o real através dos materiais documentos e uma história dedicada às produções do imaginário mas em compreender como a articulação dos regimes de práticas e das séries dos discursos produz o que é lícito designar como a realidade objeto da história ponto 5 da narrativa ou as armadilhas do relato das questões na ordem do dia entre os historiadores a das formas da própria escrita da história é sem dúvida uma das mais vivas e também uma daquelas que a referência filosófica pode ajudar a constituir com maior pertinência com maior pertinência o debate está aberto pelo diagnóstico que quis caracterizar a história nas suas tendências mais recentes como um regresso ao relato à narração e consequentemente como um abandono da descrição estrutural das suas cidades nota 17 Stone o revivamento da narrativa 1979 página 3 e 24 dois postulados estão na base dessa constatação primeiramente que esse retorno à narrativa significa uma renúncia às explicações coerentes e científicas particularmente as fornecidas pelas causalidades econômicas e demográficas e em segundo lugar que essa escolha de um modo particular de escrita histórica a qual consiste em organizar a matéria de acordo com a ordem contínua da cronologia e aperfeiçoar a imagem de tal maneira que pela convergência dos fatos o material narrado se luar de um só fôlego e como única sequência mesmo quando existirem intrigas secundárias indica ao mesmo tempo uma deslocação dos objetos que já não são prioritariamente as estruturas sociais mas os sentimentos os valores e os comportamentos dos tratamentos cedendo os processos quantitativos perante a investigação das particularidades e da compreensão histórica substituindo os modelos deterministas pelo princípio da indeterminação um diagnóstico deste tipo que pode ser contestado na sua própria validade será a história dos nossos dias assim tão narrativa como se afirma parece duplamente apressado por um lado onde se pensa identificar um regresso do relato a uma história que o teria desqualificado e abandonado é necessário reconhecer com Riquet o inverso isto é a plena pertença da história em todas as suas formas mesmo as mais estruturais ao domínio da narrativa toda a escrita propriamente histórica constrói-se com efeito a partir das fórmulas que são as do relato ou da encenação em forma de intriga existem várias formas de trânsito ou de transição que remetem as estruturas do conhecimento histórico para o trabalho de configuração narrativa e que apresentam ou aparentam num e no outro discurso a conexão da causalidade a caracterização dos sujeitos da ação a construção das temporalidades em virtude deste fato a história é sempre relato mesmo quando pretende desfazer-se da narrativa e o seu modo de compreensão permanece tributário dos procedimentos de operação que asseguram a encenação em forma de intriga das ações representadas notas 20 e 19 Paul Riquet nota 19 1985 especialmente capítulo Intenções Históricas página 247 a 313 e nota 20 conforme a leitura feita por Paul Riquet o Mediterrâneo de Brodel onde a própria noção de longa duração é apresentada como sendo derivada do acontecimento tal como ele é construído pelas configurações narrativas tomo 1 citação página 289 304 mas no segundo ponto esta pertença da história à narrativa que funda a identidade estrutural entre relato de ficção e relato histórico não exclui inteligibilidade inteligibilidade é demasiado simples a oposição que pretende pôr em contraste as explicações sem relato e os relatos sem explicações a compreensão histórica é construída no e pelo próprio relato pelos seus ordenamentos e pelas suas composições há porém duas maneiras de entender uma tal acerção ela pode significar antes de mais nada que a encenação em forma de intriga é em si mesma compreensão e portanto que existem tantas compreensões possíveis como intrigas construídas e que a inteligibilidade histórica só se avalia em função da plausibilidade oferecida pelo relato aquilo a que se chama explicação é apenas a maneira do relato se organizar em intriga compreensível nota 21 polvéio comentário sobre a escrita da história página 67 polvéio escrevia considerando ao mesmo tempo que contar é sempre dar a compreender e consequentemente explicar a história não é mais do que desvendar uma intriga todavia a proposta que liga narração e explicação pode ter um outro sentido se elaborar os dados colocados na intriga com vestígios ou indícios que permitem a reconstrução sempre submetida a controle das realidades que o produziram o conhecimento histórico é assim escrito num paradigma do saber que não é o das leis matemáticas nem tampouco dos relatos verossímeis nota 22 a encenação em forma de intriga deve ser entendida como uma operação do conhecimento que não é da ordem da retórica mas que considera factual ou fulcral a possível inteligibilidade do fenômeno histórico na qual a sua realidade é esbatida a partir do cruzamento de seus vestígios acessíveis uma vez revogada a falsa antinomia entre conhecimento histórico e configuração narrativa resta o problema da aplicação pela história de diferentes modos de escrita narrativa e de diferentes registros de relato a escrita de O Mediterrâneo de Brotel de maneira evidente não é a de Montellier de La Rue Reduce La Durie Desculpe a escrita do Mediterrâneo de Braudel de maneira evidente não é a de Montellier de Leroy La Durie a da microhistória não é de forma nenhuma da história social a de uma curva de preços não é da história de uma vida pode ter sido tentador explicar esses distanciamentos quer considerando-os como técnicos técnicas de observação inteiramente compatíveis como a manipulação do microscópio e do telescópio que é relacionando-os com as próprias maturações que afetam as técnicas dos relatos de ficção em textos e em imagens no decurso deste século mas há sem dúvida outras razões para a escolha desta ou daquela maneira de narrar e em particular para a tradução de representações diversas até mesmo contraditórias do social que já não é pensado como uma totalidade estruturada em instâncias definitivamente hierarquizadas mas como uma teia de relações complexas onde cada indivíduo se encontra inscrito de múltiplas formas as quais são todas culturalmente construídas fica claro que as escolhas feitas entre diferentes críticas históricas possíveis e que revelam do gênero narrativo constroem modos de inteligibilidade diversos de realidades históricas pensadas de maneiras diferentes e é indubitavelmente através desses contrastes pelos quais se distinguem as encenações do material histórico que se formam ou que se formulam hoje nas próprias práticas de análise e não no enunciado didático da teoria da história as grandes clivagens que separam os historiadores e que só parcialmente retraçam as posições herdadas e institucionalizadas 6. História versus história ou as regras do relato verídico relato entre outros relatos a história singulariza-se porém pelo fato de manter uma relação específica com a verdade ou antes por suas construções narrativas pretenderem ser a reconstituição de um passado que existiu estas referências a uma realidade situada para fora e antes do texto histórico e que este tem por função reconstituir a sua maneira não foi dispensada por nenhuma das formas de conhecimento histórico melhor ainda ela é aquilo que constitui a história na sua diferença mantida com a fábula e a ficção ora é justamente esta partilha que parece ser menos segura por dois conjuntos de razões por um lado a reinscrição da escrita histórica no campo da narrativa pode levar a apagar praticamente a fronteira que a separa do relato de ficção e a fazer com que seja considerada uma literária ou uma ficção uma obra literária ou uma ficção aplicando as mesmas categorias narrativas e as mesmas figuras retóricas que os textos da imaginação nota 24 Hayden White 1973 introdução à poética da história páginas 1 a 42 daí uma mudança de critério de identificação dos modos de discurso classificados segundo os paradigmas da encenação em forma de intrigo que os articula e já não segundo a relação que se supõe manterem com a realidade daí uma mudança paralela da própria definição da explicação histórica entendida como um processo de identificação e de reconhecimento dos modos formas de discurso postos em práticas pelo relato e já não como explicação do acontecimento passado mesmo se em tal perspectiva o objeto referencial da história não é negado ou abandonado caso contrário como constituir a história como específica a ênfase encontra-se em outro lugar nas identidades retóricas fundamentais que se assemelham história e romance representação e ficção por outro lado e para parafrasear que é o próprio conceito de realidade aplicado ao passado que é hoje em dia difícil de problematizar as aporias ou ingenuidades históricas nesta matéria prendem-se sem dúvida com a confusão perpetrada ou perpetuada entre uma discussão metodológica tão antiga quanto a história sobre o valor e o significado dos vestígios que permitem um reconhecimento mediatizado indireto dos fenômenos que o produziram e uma interrogação de tipo epistemológico geralmente evitada por historiadores talvez por ou porque paralisasse a sua prática sobre o estatuto de correspondência proclamada reindicada entre os seus discursos os seus relatos e a realidade que eles pretendem reconstituir e tornar compreensível a questão da própria ou da prova continua mais do que nunca no centro da investigação histórica nota 25 Ginzburg Prova e Possibilidade Einaudio 1984 p. 131 a 154 citação p. 149 do texto incluído numa recolha indireta de Carlos Ginzburg Mas o que é a prova em história? A questão sugeriu durante muito tempo uma resposta de tipo filosófico ligando a verdade da escrita histórica ao concreto exercício da crítica documental ou ao devido manejo das técnicas de análise dos materiais históricos Esse exercício ou esse manejo podem ser sujeitos a controle verificando ou desqualificando numa base inteiramente técnica os enunciados históricos que produzem Apoiada apoiada deste modo nos seus processos mais objetivos a história pode ao mesmo tempo ser diferenciada da fábula ou da ficção e ser validada como reconstituição objetiva do passado conhecida através de indícios isto é da realidade reconhecida a partir dos seus vestígios Essa reconstituição pode ser considerada como verdadeira se puder ser produzida ou reproduzida por qualquer outra pessoa que saiba porém prática as técnicas necessárias para o efeito Nota 26 Poumian Lepasset 1983 p. 151 a 168 citação p. 167 Ainda que as modalidades das encenações em forma de intriga possam variar ainda que a escrita histórica revele do artefato literário portanto da criação singular os próprios alicerces do conhecimento histórico escapam a essa variação e a essa singularidade pois a sua verdade é garantida por operações controláveis verificáveis e renováveis Nota 27 Conforme posição de Montmiglian A história das ideologias 1983 p. 129 a 146 Situa-se aí com o condicionamento principal do discurso histórico reconhecido mesmo por aqueles que são menos inclinados a considerar tal discurso como científico abandonar a imposição ou as imposições a que este está sujeito seria destruir a própria ideia de saber histórico contudo a experiência de cada um indica claramente que não basta assegurar a objetividade das técnicas próprias a cada disciplina sejam elas filológicas estatísticas ou informáticas para eliminar as incertezas inerentes ao estatuto do conhecimento que ela produz apelidado de indireto indiciador ou conjectural nota 28 Ginzburg signos traços e pistas a questão com que se defronta a história nos dias de hoje é a da passagem de uma validade ou de uma validação do discurso histórico fundado no controle das reações ou das operações que estão na sua base nada menos do que arbitrárias há um outro tipo de validação permitindo encarar como possíveis prováveis verossímeis as relações postuladas pelos historiadores entre os vestígios documentais e os fenômenos indiciados por eles ou noutros termos as representações manipuláveis hoje em dia e as práticas passadas que elas designam formular assim o problema da história como relato verídico e colocar simultaneamente todo um conjunto de questões que dizem respeito tanto à pertinência e à representatividade dos vestígios acessíveis problema que talvez não seja suficiente para regular um conceito paradoxal como de excepcional normal nota 29 a noção de a noção vem de grande microanálise e história social 1972 páginas 506 a 520 como a maneira de articular a relação entre representações das práticas e práticas de representação todos os debates desenrolados sobretudo em Itália a propósito dos paradigmas do indício seus méritos ou insucessos parecem nos remeter para uma dupla operação que funda qualquer discurso histórico primeiro constituir como representação os vestígios sejam de que tipo forem discursivos iconográficos estatística etc que indicam as práticas constitutivas de qualquer objetivação histórica segundo estabelecer hipoteticamente uma relação entre as séries de representações construídas e trabalhadas enquanto tais e as práticas que constituem o seu referente externo donde todo um conjunto de consequências as primeiras são relativas ao tratamento dos discursos que constituem não o único mas o mais massivo dos materiais da história nenhum deles pode ser manipulado sem ser submetido ao duplo questionamento crítico e genealógico proposto por Foucault tendo em vista verificar as suas condições de possibilidade de produção os seus princípios de regularidade e os seus condicionamentos e apropriações nota 31 30 e 31 conforme debates desenrolados em torno dos dois livros que se acham ou que se reclamam da micro história e do paradigma do indício de carlo ginsbo de 1983 e michel Foucault em especial páginas 62 e 72 conforme citação anterior a tarefa consiste em inscrever no centro da crítica documental que constitui a mais durável e a menos contestada das características da história o questionário e as exigências do projeto de análise dos discursos tal como foi formulado em articulação com o trabalho efetivo dos historiadores sendo do seu objeto finalmente os condicionamentos e os modos regulados das práticas discursivas da representação por outro lado pensar o trabalho histórico como um trabalho sobre a relação entre representações e práticas alargando o referido questionário aos outros tipos de representações manipuláveis pelo historiador significa considerar em princípio que entre umas e outras só existem relações conjecturais e querer opor as certezas da ciência filológica que constitui o verdadeiro ou o real a partir de uma crítica documental correta às incertezas das reconstruções hipotéticas ou arbitrárias do trabalho sobre indícios e perfeitamente ilusório a questão pertinente com efeito é a dos critérios que permitem considerar possível a relação instituída pela escrita histórica entre os vestígios representantes o vestígio representante e a prática representada para parodiar o vocabulário de Paul Royer nota 32 a título de exemplo discussão do livro de Danton Nova York 1984 Roger Chautier 1985 257 a 277 as páginas no campo da sua desculpe essa relação pode ser considerada aceitável diz Carlos Gainsbourg se for plausível coerente explicativa que nenhum destes termos seja facilmente fundado ou fundamentado ou definido ninguém tem dúvida sobretudo relativamente à própria noção de explicação no entanto eles indicam os lugares dos controles possíveis de qualquer enunciado histórico no campo da sua objetividade entendida de acordo com a fórmula de Mendelbaum como excluindo a possibilidade de que a sua negação possa ser igualmente verdadeira nota 33 Mendelbaum Anatobia da História 1977 p. 150 citado por Riquet no tom 1 p. 248 No campo da sua possibilidade isto é da sua compatibilidade com os enunciados produzidos em paralelo ou brevemente escrever a história com tais categorias admitindo uma margem de incerteza irredutível e renunciando à própria noção de prova parecerá talvez reciprocamente ou decepcionante e um recuo relativamente ao propósito de verdade que constituiu a própria disciplina contudo não existe outra via a não ser postular o que pouco se propõe a fazer segundo o creio que é o relativismo absoluto de uma história identificada com a ficção quer as certezas ilusórias de uma história definida como ciência positiva 7. História e filosofia Para um historiador pensar a relação entre as duas disciplinas é antes do mais colocar a questão inteiramente prática e útil em que e como a reflexão filosófica permite elaborar melhor o problema para os quais aponta nossos dias e todo o trabalho histórico concreto e empírico A interrogação epistemológica sobre a história sofreu sem dúvida pelo fato de durante muito tempo não passar de um discurso histórico geralmente normativo enunciando aquilo que a história devia ou não ser ou explicativo indicando o modo como ela procedia perante o documento ou pelo menos como ela julgava proceder daí o abandono de questões que contudo são essenciais para a constituição da própria disciplina a da delimitação dos seus objetos das suas formas narrativas dos seus critérios de avaliação conceptualizar tais problemas supõe um convívio necessário e proveitoso com a filosofia tanto mais que esta obriga a inscrever os debates metodológicos relativos à legalidade ou à pertinência das técnicas históricas num questionário epistemológico sobre a relação existente entre o discurso produzido por essas operações e o referente que ele pretende reconstituir a tarefa supõe sem dúvida o abandono de certas posturas naturais em cada tradição disciplinar a concentração do empírico identificado com o histórico por um lado e por outro a ostentação de um real bem real considerado palpável como um documento legível como um documento legível como um arquivo aberto abalar essas certezas por vezes fortemente reivindicadas mas a maior parte das vezes aceites espontaneamente requer para começar que seja constituída a história comparada de sua instituição ou seja a do estabelecimento das identidades disciplinares e seguidamente que sejam reconstruídas ou construídas historicamente as questões da filosofia começando pela da sua própria história e elaboradas filosoficamente as dificuldades da prática histórica e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.